O STF decidiu por unanimidade que as Forças Armadas não podem intervir sobre os três poderes como um poder moderador. A votação terminou nesta segunda-feira com o voto do ministro Dias Toffoli. Os 11 ministros do STF concluíram, então, o óbvio, que o artigo 142 da Constituição não prevê intervenção militar, que era a tese pregada pelos apoiadores dos presidentes Jair Bolsonaro. O relator do caso, o ministro Luiz Fux, disse em seu voto que a Constituição não permite que o presidente recorra às Forças Armadas para se opor ao Congresso e ao Supremo e que não é papel dos militares mediar possíveis conflitos entre os poderes. O ministro Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito que investiga o Bolsonaro por tentativa de golpe, disse que era pife, absurda e antidemocrática a interpretação a que colocava os militares como papel moderador. O Moraes reforçou que o poder civil exerce soberania sobre as autoridades militares e que até mesmo em casos de estado de sítio, garantia de lei e ordem, as Forças Armadas estão submetidas à vigilância das autoridades constitucionais, resultado importante no STF, ainda mais pela unanimidade.